É hora de acompanhar, então, o mercado de commodities no ar. Sr. Maurício, muito boa tarde. Olá, João. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não estou te ouvindo. Alô? Agora foi. Agora sim, está me ouvindo. Beleza. Boa tarde. Boa tarde. Maurício, que bom ter a internet, que bom ter os sites como o nosso, do Notícias Agrícolas, onde a gente vai arquivando os programas, as participações. E aí a gente volta no tempo e a gente descobre que você há tempo está dizendo olha o cavalinho, olha o dólar, olha aí como esse negócio vai virar. Porque quando estava baixando, estava caindo, você também já tinha avisado. Aí, de repente, você falou assim, estou mudando de posição, porque eu estou sentindo que o mercado lá fora está mudando e aqui é essa incoerência toda da nossa economia, não é, Maurício? Isso, João. Pode até olhar mais ou menos no dia 15 de março lá. Tem até data. 15 de março? É, coloca lá. Só procura lá no arquivo. Procura lá depois. Quando eu participei aqui, eu falei que a minha leitura era que o mercado do dólar globalmente deveria acelerar. E agora, de novo, agora virou notícia velha. Agora todo mundo já sabia. E agora está todo mundo falando dos R$6 de novo. Ô, R$6 que o povo gosta dele, viu? Mas vai? Não sei, não sei. O que eu sei é que a janela de travamento está se aproximando, né? E aí a gente tem agora um horizonte bom, né? Em detalhe, né? Infelizmente, para quem segurou compra de fertilizantes ou coisa do tipo, o dólar subiu, né? E isso vai criar um problema agora, um maior custo nesse sentido. Mas eu agora, nesse instante, estou mais confortável, né? Essa faixa do R$5,20, João, R$5,23, que está agora aqui. R$5,20, desculpa, R$5,25, que ele está agora aqui. É uma faixa boa, né? No dólar spot, que a gente chama. Ainda está respirando também. A alta hoje foi muito grande. Não hoje, né? Desde o dia 9 ali de abril, mais ou menos, que ele acelerou com força mesmo. Então agora eu estou mais esperando, dando uma respirada aqui. Mas para mim, primeiro, estou muito feliz, na minha perspectiva, ter se delineado conforme o cenário que eu delineei, né? E principalmente que agora, para quem sabe o que está fazendo, provavelmente, como diz outro, né, João? Melhor travar R$5,30 do que R$5,00, né? R$4,80. Então, você está dando uma dica aí que batendo R$5,30, vamos travar isso? Não, a gente já tem hoje, por exemplo, já tivemos travamento para maio 25 a R$5,48. Então, isso daí a gente faz não em opções, mas sim em NDF, que são mais baratos, nos gerentes de bancos. Isso, João. NDF é uma forma mais simples, né, que o Banco do Brasil faz, todos os grandes bancos fazem, ainda que se você perguntar para o seu gerente, a chance dele falar para você que ele não faz ideia do que se trata é grande. Caramba! Nós parecemos dois quixotes, eu e o Maurício, né? Tentando formar os gerentes de banco, cara. Você conhece opções? Meu Deus do céu! Mas vamos em frente. Maurício, bom, o dólar travou R$5,30, já está instruído. Gleidson, põe as outras commodities de tempo real para a gente ver como é que o Maurício se comporta com essa situação de hoje. O dólar sobe e as commodities agrícolas, principalmente, estão no vermelho, Maurício. É, João. É um dia que segue estranho, né, de forma geral, porque o mercado como um todo está bem na ponta dos dedos. Hoje, inclusive, tudo bem que não é uma commodity que a gente acompanha muito, mas o cacau está caindo 8% hoje, depois daquela alta gigantesca dele também, né? Ainda que, obviamente, ele não seja uma commodity que a gente monitore, que é muito pequena para a gente. Mas hoje é um dia ainda, João, de mercado muito na ponta dos dedos, sabe? Essa história do dólar subindo o mundo afora, dos juros subindo nos Estados Unidos, coloca a gente numa situação... A gente lê esse mercado como um todo na posição de medo, não medo, mas de evitar risco, né? Maurício. Então, é um mercado mais travadinho mesmo, João. Maurício, eu sei que você não gosta de entrar na política, mas fosse você, fosse você, o ministro da Economia do meu Brasil, você entrava nessa roubada? Então, não tem muito o que ele fazer, né, João? Porque a gente não cuida disso. O que eu quero dizer com isso? Ele não pode fazer nada. Ele não tem nada que ele pode fazer, João. Nem ele, nem ninguém. Eu já falei isso aqui, eu cansei... Não, mas pode sim. Não, não, não. Não, não concordo. Pode não gastar além da conta, Maurício. Puxa vida. O problema, João, é que tem uma conta que as pessoas esquecem, né? E eu estou dizendo isso que, de novo, porque eu não falo muito de política, é porque os ministros esquecem as pessoas também. Em anos de desaceleração econômica, João, por mais que a gente gaste menos, o governo central fatura menos. Porque se você... Todo mundo vende menos, como a situação como um todo está pior, a geração de impostos cai. Então, isso não é um objetivo nosso, no sentido de, ai, que legal, o número... Eu quero tanto por cento de superávit, de déficit. Só para dar um exemplo para você, né, João? Eu estou achando muito curioso isso há 20 anos, não é de hoje não, tá? Ah, o Brasil está buscando superávit. O brasileiro está buscando, João, chama-se superávit primário, que é o mesmo que nada. Por que é o mesmo que nada, João? Porque o tal superávit primário prevê o seguinte, você soma toda a massa de impostos brasileira, separa todo o gasto da máquina pública e, se sobrar dinheiro, estamos com superávit primário. Só que essa conta não conta um número, João. Você sabe qual? Juros da dívida. Juros da dívida não entram nessa conta. Então, o que o Brasil tinha que ter era o superávit secundário, que é o superávit de fato. É o que mais importa. Porque o Brasil hoje, que tem 6 trilhões de reais de dívida, se a gente tem uma Selic de 10% ao ano, o Brasil gasta por ano 600 bilhões de reais com juros, João. Então, assim, de novo, a conversa do superávit, na minha opinião, é para vender notícia e para deixar as pessoas alarmadas. Mas, no final das contas, esse ano vai vir uma conta de mais de 500 bilhões de reais só de juros e que não vão mudar nada no superávit ou na falta dele, porque ele é gigantesco. Bom, enfim, ele é um minho ou sua, mas assim, viu, Maurício? Eu preferia muito ter lá em cima uma pessoa que não precisasse entender, que não fosse nem radical, mas que precisasse, sim, entender que nós temos que diminuir essa dívida. Não é possível. O agiota cobre a gente pela perna, pelo amor de Deus. Olha as crianças, né? Enfim, olha a pobreza. Mas vamos lá, Maurício. Fora isso, o câmbio hoje, dólar, você não acha que vai a três, mas outras moedas, outros países estão padecendo na mesma forma? Eu vou colocar na tela agora aqui, vou pedir para o Gleitson ver se ele consegue ajustar. Espero que as pessoas consigam ver. Se estiver bom, você me avisa, tá? Para eu, pelo menos, ficar por aqui. Tá ótimo. Então, vamos lá. Aqui são três moedas. O que acontece, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente fica se comparando muito com o dólar dos Estados Unidos, com o euro, com o ien, que são as moedas centrais, né? Só que, globalmente falando, existem dois perfis de moedas. Moedas centrais, que são dos grandes países, do bloco europeu, do Japão, da Inglaterra, né? E o bloco dos países emergentes. E a gente tem comportamentos totalmente diferentes nesse sentido, ou não necessariamente alinhados. Então, eu vou mostrar agora aqui para vocês verem, pessoal. Olha aqui. Isso aqui é desde o início de dezembro do ano passado, tá? Quando o dólar fez fundo no mundo inteiro. Veja que a linha azul é o real, tá? Essa linha azul aqui, azul escuro aqui, tá? A linha laranjinha é a moeda do dólar canadense, do Canadá. E o verde mais clarinho é o dólar da Austrália, que são países muito parecidos com o Brasil, no qual a sua balança econômica, na balança industrial, basicamente é focada em commodities. No Canadá é petróleo, minério, na Austrália é majoritariamente minério. Então, olha que legal. Como são países com perfis econômicos muito semelhantes, ah, o Brasil tá com a moeda dele explodindo. Literalmente, tá todo mundo junto. O Brasil tá com o dólar alto aqui no Brasil, sim, mas a Austrália também tá, o Canadá também tá, e a Europa e o Japão também estão, só que numa proporção menor, porque eles são países centrais e sofrem menos com essa volatilidade. Então, esse é um dos detalhes que eu falo, que eu não fico lendo notícia. Porque eu sei que o movimento global de juros não é um movimento movimentado no Brasil ou no Canadá. O mundo inteiro tá com muito pouco apetite pra risco, e quando isso acontece, o que o mundo, lê esses maiores fundos do mundo, fazem? Eles vendem tudo e vão embora pros Estados Unidos. Eles vendem todas as moedas, né? Vendo ações na Europa, levando o euro, vendo o euro, compro o dólar e vou. Vendo ações no Brasil, vendo títulos de renda fixa no Brasil, levanto reais, compro dólares e saio. Ou seja, isso é um movimento global de elevação na percepção de risco, João. Não adianta querer achar que eles são mauzinhos, né? Então, você tem que aprender com eles e entender o que eles estão fazendo pra gente fazer também. Pra encerrar, Maurício, o seu aluno, o Juliano Durigon, lá de Corbeira, tá perguntando se hoje é um bom dia de fazer RED no milho. Então, o milho nem começou a mexer, né? Cá entre nós, né? Ele até hoje dá uma animadinha, o milho Campinas, né? O milho B3, né? Olha, o contrato Júlio, por exemplo, fez fundo em 57, agora tá 59. Então, assim, RED, lembrando, né? O conceito de RED é você defender aquilo que tá bom. É a pior cotação do milho, desde não sei quando, os tal dos 57. Agora que subiu 2 reais, você vai querer proteger. Provavelmente é cedo demais, mas é aquilo, né? Melhor 59 que 57. Mas eu ainda acho que precisa estudar um pouquinho mais a estratégia. Grande Maurício Berinello, mais uma vez, grande aula, professor, até amanhã, vamos em frente. Se Deus quiser, João. Ótima tarde a todos.